Vento Center é uma loja que tem muitas unidades em São Paulo, vendendo sempre qualidade, produtos práticos para a sua casa. Aqui eles trabalham com linhas de ventilador de teto, ventiladores de parede, exaustores, vários tipos de ventiladores também menores. Bom, tem produto para a sua praticidade, para o seu conforto. E preço de promoção em três vezes, Breno? Exatamente. Tudo em três vezes ou no cartão de crédito? Aquele ventilador que ele está mostrando, por exemplo, quatro pás, luminária, saindo por quanto? 51 reais. 51 reais em três vezes sem juros. Aquela opção que o Everald vai mostrar agora, aquele oxidado ou então dourado, quatro tulipas, está saindo por quanto? 81 reais em três vezes. 81 reais em três vezes sem juros também, uma ótima opção. Aquele ventilador de parede, para igrejas, estabelecimentos médios ou grandes, 150 reais. 150 reais em três vezes também. Opção em bebedouro para a sua empresa e tal, vale a pena conferir. Esse está saindo por 270 reais. Isso é uma promoção fantástica. Você leva de brinde 100 litros de água mineral para o vasilhão. Que legal, em água geladinha ou então natural. E aqui... Para cozinha e banheiro, ventiladores de todos os tipos de marcas. Porta CD. Tem muitos produtos aqui para a sua casa. Equipamentos de ginástica. Que eles têm esteira, o remo, a prancha abdominal. Preço especial aqui na bicicleta ergométrica. Ela computadorizada. Computadorizada, completa, importada. Saindo por... 270 reais em três vezes. 270 em três vezes. A carenagem dela proporciona segurança também. E preço especial vai até sexta, dia 29. O horário de segunda a sábado, das 8h às 18h. Domingo não abre por enquanto. Avenida Álvaro Ramos, 1716, Água Rasa. Telefone 264, 1780. Ainda aceita todos os cartões de crédito. Todos os cartões. Fazemos entregas e instalações. E tem outras lojas em São Paulo. É só você ligar e se informar. Vem de Center. Vale a pena você conferir. Preços ótimos.